A startup russa Promobolt passou a vender androides autônomos, e os compradores podem optar por fazer os robôs parecerem com qualquer pessoa na Terra. Em um comunicado à imprensa, Alexei Luzakov, presidente do Conselho de Administração da empresa, afirmou que os clientes poderão encomendar o robô para uso profissional ou pessoal. O robô C da Promobolt não consegue andar, mas o pescoço e o tronco têm três níveis de movimento, de acordo com o site da startup. A face possui 18 partes móveis, que permitem ao robô produzir 600 microexpressões, e sua inteligência artificial possui 100 mil módulos de fala. A empresa está investindo no desenvolvimento da digitalização da personalidade e na criação de uma aparência individual, para oferecer uma espécie de imortalidade digital aos clientes. A Promobolt afirmou que já está construindo quatro clones robôs encomendados. Um dos bots ficará em um centro de serviços governamentais, onde executará várias funções, incluindo varreduras de passaporte. Outro será um clone de Albert Einstein, para uma exposição de robôs. Os dois últimos serão clones robôs do pai e da mãe de uma família do Oriente Médio, que encomendou os bots com o objetivo de cumprimentar os convidados. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. O Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.